Minha querida, o que é que você anda tão preocupada? Afinal, vamos tocando a vida, nossos filhos vão crescendo. Pois é, eu vivo preocupada com eles. O que foi desta vez? É o surf, ele anda tão rebelde, tão agressivo, tão sem disciplina. É verdade, ele anda meio esquisito, só pensa em skate. E nas gatinhas da classe? Acho que é da idade. Ele acha que ninguém o entende, que ele sempre tem razão. Com você também? Achei que era só comigo. É com todo mundo. Acho que isso é a adolescência. Ai, mas precisa durar tanto. Estou cansada. Ele não faz por querer. Quer dizer, ele faz por querer, mas ele não tem consciência disso. O que a gente faz então? Não sei, não sei. Já falei mais de 600 vezes com ele e não adiantou nada. E eu falei com os professores dele e me disseram que era assim mesmo. Então, vamos esperar. O tempo passa, esta fase vai passar também. Ele oscila entre ser adulto e ser criança. Muito bem falado. Às vezes ele parece uma criança e outras vezes um adulto. Aham. E aí, moçada? Tudo beleza? Que bom que você vem ficar com a gente. Xiii! Já começou. Você está chegando ou saindo? Os dois. Como? É, como você é devagar mesmo, né pai? Olha, eu estou chegando e já estou saindo. Só vim aqui falar com você. Mãe, dá licença. Eu vou preparar um lanche para nós. Pai, vem cá. Pai, lembra a Silvinha? Lembra dela? Aquela gatinha lá da escola? Não conheço nenhuma gatinha lá da sua escola. Ah, uma muito bonita. Ela está lá fora, de biquíni. Precisa ver só que beleza. E eu queria ir com ela na piscina. Você me empresta o seu carro, vai, por favor. De biquíni? Uma beleza florescendo. Deslumbrante. Quero levá-la para a piscina. Você sabe como é, né pai? Tá bom. Você fica aqui conversando com a sua mãe, que está com muita saudade de você. E deixa que eu levo a Silvinha. Neste programa, você aprendeu a escrever... Crescendo, disciplina, adolescência, consciência, 600, oscila, piscina, florescer. Guardou? Não vai esquecer, hein? Lembre-se, quando tiver alguma dúvida, consulte o dicionário. Tchau! Até a próxima, hein? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti